Música Vem aí a sexta edição do Abala Pirapora, uma grande festa de adoração e louvor, organizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O evento acontece no dia 15 de maio em Buritizeiro e 16 e 17 de maio em Pirapora, com a participação de cantores de renome nacional. Veja na matéria. Vai acontecer um grande evento gospel aqui na cidade de Pirapora. É o sexto Abala Pirapora, é um grande evento gospel, que já é um sucesso. Aqui ao meu lado está o pastor Satilino, que é o organizador deste evento, que este ano promete. Pastor, como que vai ser o Abala Pirapora este ano? O Abala Pirapora este ano, André, promete, né? A gente, nós já vamos para a sexta edição do Abala Pirapora e graças a Deus, Deus tem abençoado. Todo ano Deus tem levado um número muito bom de pessoas e este ano, com certeza, vai ser bem maior em nome de Jesus. Qual que é o principal objetivo deste evento? André, o principal objetivo do Abala Pirapora é nós levar a palavra de Deus através do louvor. Nós fazemos este evento, como nós falamos, já vamos para a sexta edição. Este evento é um evento sem fins lucrativos, porque a gente quer mostrar como que Deus faz através do louvor. Quantas idas hoje já conheceu Jesus, justamente através do Abala Pirapora, é sexto ano. Está certo, agora vamos para as atrações, que são grandes atrações. Com certeza, este ano nós temos, nós fechamos com a banda Brother Music, é a banda completa, é uma banda que nasceu dentro do grupo Voz da Verdade. Voz da Verdade é um nome internacionalmente conhecido, né? Portanto, vai estar conosco aqui dia 15, 16, 17 de maio, dia 15, nós temos o primeiro, vamos fazer a abertura em Bonitizeiro, como sempre, né? A gente faz. Nós vamos estar conosco aqui, Samuel, que é integrante, Samuel Moisés, que é integrante do grupo Voz da Verdade, Cristiane Moisés, que é também do grupo Voz da Verdade, Daniel Moisés, também que é do grupo Voz da Verdade. E aí vem a banda também, que é a banda Brother Music, a banda Brother Music é uma banda que surgiu dentro do grupo também Voz da Verdade. Não é, nós não vamos falar, estamos trazendo Voz da Verdade, mas nós estamos trazendo todos, praticamente todos os integrantes do grupo Voz da Verdade. É certo, então vamos fazer o convite aí para a população. É, eu quero, né, já estender esse convite, né, toda a população de Pirapora, Buritizeiro, Ásia da Palma, toda onde essa emissora abençoada chegar, entrar na sua casa, para que esteja com a gente ali nesses dias, que vai ser dia 15 em Buritizeiro, né? A banda Brother não vai estar em Buritizeiro, a gente também, para deixar bem frisado aqui, a banda Brother não vai estar em Buritizeiro, a banda Brother vai estar aqui só, aqui em Pirapora, né? Não precisamos do povo, é um evento que você não vai pagar nada. Nós vamos para a praça, vamos levar o louvor, é um louvor muito abençoado, lá não vai ter bebida, não vai ter nada, só vai ter o Espírito de Deus lá, que vai estar com a gente, e grandes homens de Deus, muitas autoridades, vai estar com a gente, e vocês são os nossos convidados para estar lá conosco, a partir das 19h, na Praça São Judas Tadeu, no Baixo Cidade Jardim. Bem, o evento vai acontecer lá na Praça São Judas Tadeu, no bairro Cidade Jardim, que é um lugar bastante seguro, nunca aconteceu nenhum problema, está todo mundo convidado, aqui ao meu lado agora está o Pastor Jânio, não é isso, Pastor? Deus tem escolhido aquele lugar para que este evento venha a acontecer todos os anos, e graças a Deus tem sido um local abençoado, onde temos chamado a atenção de muitas pessoas, e cada ano Deus tem, né, polverado ali nas nossas vidas, tem abençoado ali aqueles trabalhos. Vai ser no dia 15, 16, 17 do mês que vem. Agora fala para a gente aí os horários, tudo direitinho. É, nós temos, né, que é no dia 15, nós estamos lá em Buritizeiro, e o horário, né, lá em Buritizeiro, é como o pessoal já entende ali na rua Paredão de Minas, em Buritizeiro, e o horário é a partir das 19 horas. A partir das 19 horas a gente já está lá, né, fazendo ali a abertura com os momentos de oração, e logo já entrando já com os louvôs iniciais, né, como já tem costume, temos aí o grupo Adorador do Reis, que é os que fazem essas aberturas todos os anos, e depois nós entramos, né, com os outros cantores, que é os nossos convidados, para que esteja dando continuidade nos louvôs. E aqui em Pirapora? Aqui em Pirapora também, ali na Praça São Judas Tadeu, né, ali no Bar Cidade Jardim, o horário também vai ser da mesma forma. A partir das 19 horas nós já estamos ali fazendo o início de oração com o nosso pastor Presidente Satinino, e após, né, o grupo Adorador do Reis está ali também conosco fazendo a abertura, e já damos continuidade com os nossos convidados que estão vindo aí para louvar a Deus. É certo, lembrando que é um evento totalmente gratuito, não é isso, pastor? Então, vamos lá, vamos fazer o convite aí para toda a população participar, Eu quero, né, deixar aqui, né, um extenso reforçando aqui o convite do nosso pastor Presidente Satinino Chávez. Eu quero convidar, né, toda a população de Pirapora, Buritizeiro, Vaz da Palma, região, você, né, que possa estar aí vindo e convidando, você que possa estar aí sabendo desse trabalho, convide também o seu parente, o seu amigo, e traz ele, porque quem sabe este dia é um dia que Deus tem preparado uma palavra para que ele possa, né, receber uma bênção da parte de Deus. Então, não deixe de convidar alguém para que venha, venha vocês junto com a sua família, e traz também os seus amigos para participar conosco nesse terceiro, a Bala Pirapora, que é uma bênção de Deus. Está todo mundo convidado para este grande evento dos dias 15, 16 e 17 do mês que vem, né, com todas essas atrações aqui.